Quando chegar Quando chegar Quero um entra e sai Um bar e vem Quem corre e voa Bruxichos nos bares, nos teatros Um lugar pra te amar Numa trilha, numa boa Galinha, salgado, filho Levo daqui um brilho Um bronze na pele Nos olhos, o astral de toda Rapaziada que tá indo ao sol Mas não poderá ir pra ir Não poderá ir pra ir Galinha, salgado, filho Levo daqui um brilho Um bronze na pele Nos olhos, o astral de toda Rapaziada que tá indo ao sol Mas não poderá ir pra ir Não poderá ir pra ir Quando chegar Quero você com esses olhos Quem amou e não come Flágio é roada com fome Teu nome, eu não sei, eu não digo E depois eu digo Tá Vamos chegar Quero pintar no Edgar Lamporre, no roquete, no purpurina Rever os amigos e as meninas É claro Se você deixar Galinha, salgado, filho Levo daqui um brilho Um bronze na pele Nos olhos, o astral de toda Rapaziada que tá indo ao sol Mas não poderá ir pra ir Não poderá ir pra ir Galinha, salgado, filho Levo daqui um brilho Um bronze na pele Nos olhos, o astral de toda Rapaziada que tá indo ao sol Mas não poderá ir pra ir Não poderá ir pra ir